A CASAM sempre atendeu milhares de catarinenses e vem ampliando a rede de saneamento. Mas o serviço mais importante da CASAM é conscientizar sobre o uso responsável da água. É por isso que não gastamos uma gota nesse comercial. CASAM. 40 anos incentivando o bom uso da água. CASAM. 40 anos incentivando o bom uso da água.